Olá, eu sou Maira Strait e você está no Notícias da Cidade pela TV Cidade Livre, a TV comunitária de Brasília. Hoje nós recebemos a Andrea Portugal, que é coordenadora do Comitê para a Democratização da Informática, o CDI. Tudo bem, Andrea? Tudo bem, obrigada e boa tarde. Oi, seja bem-vinda. Então, antes da gente falar especificamente sobre o trabalho do CDI, eu queria que você explicasse um pouco sobre o cenário hoje da exclusão digital no Brasil, em especial no Distrito Federal, porque a gente sabe que no DF a gente tem uma situação extrema de desigualdade social e isso acaba refletindo no acesso que as pessoas têm à internet e à tecnologia de forma geral. A gente tem aqui um quadro muito estranho, porque quando a gente chega e olha uma estatística grande lançada pelo IBGE, que normalmente olha o Distrito Federal como um todo, assim como olha os Estados, você tem uma situação de acesso à internet, de computador por residência, similar à dos países europeus. E quando a gente vai olhar detalhadamente cada região administrativa, a gente tem um cenário muito diverso, a gente tem dentro do plano piloto, Asaçu, Asa Norte, Lago Norte, Lago Sul, Sudoeste, Octogonal, um quadro de mais de 90% das casas com acesso à internet e com computador. E quando você vai olhar a estrutural, vai olhar Sobradinho 2, olha a região da área de entorno que a gente atua também dentro de Formosa, Palantino de Goiás, dentro de assentamento, você tem áreas que você não tem acesso nenhum à internet, quando tem via satélite com algum ponto da GESAC, mas mesmo assim é um ponto. E situações que a gente tem dentro da estrutural são poucos pontos que têm acesso, lá até há pouco tempo só tinha acesso a rádio, via rádio você tem Itapuã com pouco acesso, então você tem quadros de desigualdade muito grandes, então você tem um lugar mais de 90%, no outro lugar não chega a 10%. Então é um abismo enorme, e esse abismo de não acesso à internet, não acesso ao computador, ele vai perpetuar outras diferenças, porque as pessoas têm menos acesso à informação, menos acesso à formação em si, que seria acesso aos cursos de educação à distância, ou a própria complementação do seu estudo formal, de uma pesquisa, de alguma coisa maior. E hoje, quando você chega e olha classificados, a maioria dos classificados, mesmo quando é nível básico, eles pedem que você envie o currículo via internet. Envia como? Aquela pessoa, ela está apta, ela sabe usar o editor de texto? Ela sabe anexar o currículo no e-mail para enviar? Ela vai ter acesso de novo ao e-mail dela para ter a resposta desse processo seletivo? Então é uma coisa muito grande, às vezes as pessoas são tão acostumadas, tem internet no telefone, tem internet no seu trabalho, tem internet em casa, tem três, quatro computadores em casa, e tem do lado, a gente no estrutural, são 20 quilômetros daqui. Você tem uma diferença, pessoas que vivem hoje excluídos, sim, que não têm... É uma disparidade muito grande. É uma disparidade muito grande. A diferença de oportunidades e desses acessos cria um abismo enorme, é uma coisa muito, muito significativa. E até acesso ao próprio computador ainda é grande. A gente... Que a gente chega, fica imaginando assim, daqui a pouco o trabalho do CDI não vai mais ser necessário. Essa é a nossa meta, que não seja necessário. Que o governo consiga ter isso dentro das escolas, dentro de espaços públicos disponíveis, que essas coisas vão acontecendo naturalmente e a gente seja desnecessário. Que a gente consiga atuar em outra área, tipo mobilização por redes sociais, ou alguma outra coisa, ou simplesmente não exista. E hoje, a gente já teve, agora no início do ano, quase dez instituições pedindo apoio, porque eles não têm nem o computador, nem o acesso, nem como fazer isso, nem como articular. E a gente fica preocupado. Você estava falando sobre a dificuldade que causa na vida das pessoas, essa falta de acesso à internet. E a minha próxima pergunta seria exatamente sobre isso, né? Porque o mundo de hoje é tão dinâmico e tão dominado pela tecnologia, né? E qual a diferença que você faz entre quem tem e quem não tem acesso? E que tipo de influência isso pode ter a longo prazo para determinados grupos sociais? Olha, tem uns exemplos, assim, que de vivência, que a gente trabalha com as comunidades, a gente já, dentro do Distrito Federal, a gente já implementou 112 espaços de informática e cidadania. Hoje, funcionando, são 22. E o CDI, como um todo, já atendeu mais de 1.400.000 pessoas. Então, a gente tem um repertório bem grande de histórias. Mas eu vou me ater aqui ao Distrito Federal, que é a minha área. Quando a gente trabalha no assentamento, tem um assentamento que a gente trabalha lá em Planaltino de Goiás, na área rural, o assentamento Itaúna. Esse assentamento moram mais de 100 famílias. O único lugar que tem energia elétrica é a associação, que são duas águas, com a divisória no meio. Aqui é a sala de informática, com os computadores, cedidos pelo CDI e uma parte pela Fundação Banco do Brasil. E essa parte aqui é a escola. É o único lugar que tem luz e é o lugar que eles têm acesso ao computador. A UNB, há pouco tempo, construiu um outro espaço ali, com a antena GESAC, que está funcionando mais ou menos o sinal lá, para a educação no campo. Quando eu fui conversar com os moradores lá desse assentamento, eles vieram para mim e falaram assim, ah, porque o acesso do GESAC é restrito a quem está fazendo o curso à distância e o acesso que a gente está tentando lá para a associação de moradores seria aberto a todo mundo. Isso aí tem que trazer logo a internet, tem que trazer logo a internet, porque eu estou plantando tomate, está dando muito tomate aqui. Aliás, lá era uma área de cerrado super grande, e eu fui na época de final, início de seca, e ele estava com uma produção linda de machixe, tomate, feijão de corda, tinha de tudo lá. O meu tomate está rendendo muito, e eu estou precisando pegar umas receitas na internet de tomate seco, e eu quero vender direto, porque eu sei que eu posso ter um lugar na internet que eu posso vender. Como? Lá não tem acesso. Lá não tem luz. É simples. Limita muito a atividade deles. Limita muito. E as pessoas também, quando não têm acesso, quando não sabem fazer uso da ferramenta, e aí foi um caso que foi engraçado, que foi aqui na Câmara dos Deputados, a gente tem parceria lá na Câmara, e esse caso já tem uns dois ou três anos. No final do curso, vem um terceirizado, são pessoas voluntárias que dão aula lá para os terceirizados, e vem o terceirizado e fala assim, agora eu já sei outra coisa, que eu tenho que olhar melhor meu filho. Aí eu falei, mas olhar melhor? Ele é, porque quando ele estava no computador, eu falava assim, nossa, meu menino está estudando, meu menino está bacana, vou ficar quieto, não vou atrapalhar, e agora eu descobri que ele tem acesso a muitas outras coisas que de repente ele não está estudando. Então, esse conhecimento também, do que pode acessar, como, por quê, o que isso vai trazer para a sua vida, também são coisas que, de repente, quando a gente está no uso do dia a dia, a gente acha que é óbvio, mas não é óbvio para quem ainda não conseguiu entrar nesse mundo. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do CDI, então. O CDI é uma organização que nasceu no Rio, no Rio de Janeiro, há 17 anos. Já se espalhou rapidamente pelo Brasil e até em outros países, já ganhou prêmios internacionais, inclusive. E fala para a gente, então, qual é a proposta central e o que diferencia o CDI de outros projetos que a gente tem hoje? O CDI, ele usa a tecnologia como um meio. A missão do CDI é que as pessoas se apropriem da tecnologia para a transformação social. Então, quando a gente leva um computador à comunidade, quando a gente leva algum curso à comunidade, é no reconhecimento da potencialidade daquela comunidade, daquelas pessoas, e que o uso que as ferramentas da tecnologia vão proporcionar uma melhoria de vida individual e coletiva. Então, você não vai aprender um editor de texto pelo editor de texto. Qual o uso que você pode fazer desse editor de texto? Qual o uso que você pode fazer dessa planilha? E teve um outro lugar também que foi super bacana, que eles pegaram, eles estavam com problema de exclusão das mulheres do mercado de trabalho, dentro da área rural também. E as mulheres que fizeram o curso, fizeram um levantamento entre elas de que possibilidade de trabalho elas teriam na área rural, sem que elas tivessem que migrada ali, porque elas queriam continuar. E aí, elas conseguiram levantar, que era possível dentro da área rural, elas seriam cabeleireiras, manicure, que toda mulher é, no fundo, vaidosa, bijuteria. Elas montaram um curso dentro da aula de informática. A informática ficou como um subsídio para esses outros cursos. Então, os cartazes, planilhas de preço, de custo, a chamada, tudo foi feito usando a tecnologia, mas com sentido de transformação na vida daquelas mulheres. Esse é o sentido do CDI. Não é um mero curso de informática. Não é um mero curso de informática. Tem que fazer sentido para aquelas pessoas que estão usando. Elas vão ter que descobrir o porquê. Teve uma escola na 507 de Samambaia, que é parceira nossa junto com o Instituto Amigos do Vôlei, que a educadora Edivânia começou a trabalhar na escola e sentiu uma angústia entre os professores, entre os alunos. E naquela angústia, eles começaram a trabalhar junto. Foi feito um blog, onde os alunos alimentam o blog com coisas que eles acreditam para a escola. Esse blog fez uma mobilização de limpeza e pintura da escola. Eles passaram a cuidar da escola através dessa mobilização no blog. chamaram DJs, rappers, fizeram lá um movimento, o hip-hop contra as drogas. Então, fizeram toda uma mobilização em cima do uso da tecnologia. Então, cada um vai entender como é que pode usar. A tecnologia tem que ser uma ferramenta, não pode ser um fim nela mesma. Eu vejo uma linha freiriana muito forte na proposta pedagógica de vocês. Total, total. Muito, assim, na relação entre o educando e o educador, na troca de saberes, na cooperação mútua, na questão... Obrigada pela... Mas fica muito evidente mesmo. E, assim, principalmente nessa valorização da realidade do educando, né? Fazer com que isso se transforme em um instrumento de transformação social, em um instrumento de conhecimento mesmo, né? Isso é muito bacana. E vocês têm noções de empreendedorismo também, né? Isso eu acho que é um outro diferencial, que é a questão de tornar aquela comunidade protagonista, né? Da sua própria história. Então, é aquilo que você estava falando, que eles se apropriam do projeto, eles não são, assim, meros espectadores, né? Eles participam. Isso é muito bacana. E já aconteceu, assim, de repente, alguns educandos depois se tornarem educadores e começarem a ajudar outras pessoas? Nossa, demais. Acontece demais. Acontece, por exemplo, tem um ex-educando que hoje a gente chamou para estar trabalhando com a gente lá no CDI. Ele achou um dois. Um saiu agora há pouco tempo e esse outro continua. Ele começou como educando na Casa de Livre, na Naltina, e depois ele foi chamado como monitor, ficou como educador lá. E ele foi se desenvolvendo junto com a comunidade, foi se apropriando, ele começou a procurar outras formas de aprendizado. Ele se tornou técnico. Ele também faz material de divulgação, de design. Ele hoje está trabalhando com a gente e ele ficou à frente de um projeto que a gente está hoje, que é de montagem, manutenção, desmonte responsável com questão de empreendedorismo. E esse projeto cresceu por uma demanda das comunidades. As pessoas queriam fazer uma forma de geração de renda. E eles visualizaram nisso uma das possibilidades. Só que também a gente tem que ter uma questão que a gente trabalha, é questão de ética. Você é um profissional, como é que você está trabalhando a sua relação com aquela pessoa, com o seu cliente e como é que você vai organizar o seu negócio. E o Anfrisio, que é esse educando, que agora é educador, não só educador, ele é um formador de educadores, ele está à frente desse projeto. Mas tem diversos outros. Tem a Carla, tem a Fernanda, tem o Wilson, tem o Mil, a Keren. E eles vão se multiplicando. E é muito bacana, porque quando eles se tornam educadores, que a gente faz a formação desse educador para trabalhar dentro das instituições, eles já vêm com isso vivenciado. Então é muito tranquilo, porque eles sabem do que eles estão falando, como trabalhar e como chamar as pessoas, ou seja, de serem protagonistas. Justamente, eles irem se desenvolvendo a partir das expectativas deles, dos ideais deles, de onde é que eles querem chegar. Que legal. E a gente entendeu bem o conceito, agora vamos para as atividades práticas. Vocês têm cursos, palestras, eu vi ali algumas peças teatrais. Quais são as atividades de quem participa do CDI no dia a dia? Bom, a gente faz, quando a gente faz parceria com instituições que querem ter, formar CDIs de comunidade, CDIs de comunidade é parceria do CDI, com uma instituição comunitária, que pode ser uma associação de moradores, pode ser uma escola pública, pode ser um orfanato, a gente já trabalhou dentro de presídio. Então o curso é diverso. Então nesse CDIs de comunidade a gente faz a formação inicial desse educador, justamente para entender a proposta na linha de Paulo Freire. Então a gente faz essa formação inicial para eles entenderem qual é a metodologia, qual é a nossa intenção e missão de planejamento. A partir daí ele volta cada um para a sua comunidade, para a sua instituição de origem. Quando existem outros temas transversais, tipo, está surgindo uma demanda muito forte de adolescentes e eles estão, assim, muito focados no primeiro emprego. A gente vai e trabalha junto com palestrante falando sobre empregabilidade e trabalhabilidade. vai ter um tema que está surgindo temas ambientais. A gente não vai trabalhar dentro da aula de informática um tema que não faz sentido. Então a gente faz parceria com outras pessoas, com a UNB, o curso de gestão ambiental, a Fazenda Água Limpa da UNB. A gente promove vivência com esses educadores para que eles, a partir da vivência deles, eles possam trabalhar junto com os seus educandos. O teatro, a gente propõe, os últimos teatros que você viu, foi em cima do uso responsável da internet. A gente trabalhou com os nossos educadores, tem uma cartilha, que foi apoio da GVT junto com o CDI, que construiu a cartilha, e a questão do uso responsável. E a gente combinou com os educadores que eles trabalhassem aquela cartilha junto com os educandos e discutissem com eles, qual era a melhor forma de compartilhar isso com a comunidade. Então saiu peça teatral num, fiz no outro, no outro eles fizeram outra brincadeira lá em Buritis. Então cada um trabalhou de uma forma. Por acaso, duas instituições foram teatros, que foi bem, bem bacana. Um foi teatro mudo, muito bacana, super bem estruturado, e o outro foi um teatro mais divertido, mas com muita participação dos alunos daquela escola. Então cada um escolhe a forma de se manifestar. Cada um escolhe, que cada um tem a sua maneira e como o seu público vai reagir e como aqueles educandos que estão participando se identificam melhor. Então a gente tem toda a liberdade. A gente tem uma linha e a gente discute como é que isso vai acontecer. A gente vai apoiar cada instituição dentro da sua forma, do seu contexto. E isso muda de comunidade para comunidade, claro. Muda, muda. E o público-alvo de vocês então é o jovem em situação de vulnerabilidade social. Mas vocês atendem outras pessoas também, né? Pessoas com deficiência, idosos, geralmente grupos que ficam aí à margem quando se fala de inclusão digital. Como é que é esse trabalho? É, a gente não... Inicialmente, quando o CD começou, era muito voltado para aquele público que está entrando no mercado de trabalho de 14 a 24 anos. Mas isso foi mudando de acordo com a demanda das comunidades. Então, a gente chega e tem comunidade, tipo orfanato, que são crianças. Se ela só for ter o primeiro contato com o computador com 14 anos, ela vai estar em pé de igualdade de uma outra criança que já nasceu no colo do pai digitando, né? A terceira idade. Pessoas que já se aposentaram, mas estão distantes da família, já estão em outro contexto, querem fazer reivindicações, querem entrar no direito do consumidor. Como é que elas vão ter acesso a isso? Pessoas que estão querendo retornar também ao mercado de trabalho ou pessoas que usam como mobilização, integração e uma questão mais social. Elas também têm direito a isso. Então, a gente não tem esse foco específico nas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, mas as pessoas que têm um uso social para a tecnologia. Então, vem criança, adolescente, jovem, interno de programa penitenciário. Tem também o pessoal que trabalha com saúde mental. Tem o pessoal que... Eu participei de uma turma que eram com cegos e eles estavam fazendo programação em Java. É um negócio que eu falei assim, como isso está acontecendo aqui? E a gente também trabalha, trabalha... Isso é uma parceria forte que tem com a Politec. Eles têm um trabalho bem forte com surdos e cegos nesse sentido. E a gente já trabalhou também com o Cial. Então, todo o público que tem essa intenção, tem essa intenção, a gente trabalha junto. Ou seja, todo mundo gosta de tecnologia, todo mundo precisa e todo mundo tem direito. Tem direito. E assim, quem quiser colaborar com o CDI também tem infinitas possibilidades, né? A pessoa pode se cadastrar como voluntária, pode doar equipamentos, computadores, impressoras, pode fornecer um espaço aí na sua comunidade para as aulas, pode ajudar a financiar algumas ações. Ou seja, são muitas formas, né, Andréia? Então, não tem desculpa, basta ter boa vontade, né? Com certeza. E às vezes as pessoas ficam esperando... Ah, eu tenho que saber muito de informática. Não, de repente você sabe inglês e vai ajudar a fazer a tradução de um site. Você tem uma noção de psicologia e vai ajudar uma comunidade com entrevistas de emprego, com postura profissional. Então, qualquer pessoa pode ser voluntária e às vezes fica assim... Ah, mas eu vou doar só isso, gente. Então, e quanto custa um educando por ano para o CDI? 170 reais para a gente poder apoiar. Com 170 reais, você pode fazer a transformação da vida de uma pessoa. 170 reais é tão pesado assim? É. Tá certo. Bom, então, nosso programa está chegando ao fim. Você quer acrescentar alguma coisa? Você quer deixar os contatos, então, para quem quiser conhecer o CDI, telefone, site? Bom, o CDI, ele está instalado na nossa sede no CONIC, no setor de diversões sul, no edifício Venanço Sexto, Loja 9. Nós temos um blog que é cdi-df.blogspot.com e nosso telefone aqui de Brasília é 3322-7233. E pode fazer contato a hora que quiser. Dentro do nosso blog tem os e-mails para contato também, que fica fácil. Então, repetindo o site, é cdi-df.blogspot.com.br. .com. 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 .com.